Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui a nossa compra do mês, tá bom? E tem outras coisinhas também, mas eu já vou aproveitar e já vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá? Então se você já gosta desse tipo de vídeo, curta, compartilha e bora lá que eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou, tá bom? Gente, então eu vou começar. Tá, aqui eu tenho guaranazinho, tá? Pequenininho, eu acho mais prático, que aí não abre e fica sobrando. Chiclete, aqui a gente tem sucos, vários sucos, aqui tem miojo, aqui umas misturinhas de sorvete, gelatina incolor, azeitonas, a gente tá meio bagunçado, porque tem muita coisa dessa vez. Granulado, coco ralado, algumas bolachas recheadas, Esse biscoito aqui é de coco, polvilho, chocolate, maionese, ketchup, milho verde, foram duas, feijão, são três quilos, macarrão, molho de pimenta, biscoito de polvilho, castanhas, esses bolinhos de chocolate aqui, aqui, rapadura, esse macarrãozinho aqui que a gente adora pra fazer sopa, milho de pipoca, essa rosquinha, esse salgadinho, ovo, batata palha, comprei um pacotão bem grande, essa bisnaguinha aqui, ó, e um saco de pipoca, tá? Pipoca doce. Peraí que eu vou continuar mostrando o resto pra vocês. Ó, e vim dar continuidade aqui. Então, nessa aqui a gente tem uma barra de chocolate, farinha de trigo, são três, achocolatada, assim, ó, comprei uma caixa, eu acho que tem uma 24, se não tô enganada. Creme de leite, aqui tem o leite condensado, uma fanta, quatro óleos, pão de forma, arroz, biscoito de polvilho, marshmallow, é aquelas bolachinhas de sal, suco concentrado, assim, papel alumínio, esse salgadinho assim, ó, comprei dois, o outro a gente já abriu, já comeu, canjica branca e milho de pipoca. Gente, e de higiene foram? Papel higiênico, pasta de dente, cotonete, essas ampolas aqui, ó, porque eu tô tratando o meu cabelo, porque ele tá com muita queda, dessa vez eu comprei essa aqui, ó. Vamos testar essa aqui também, a outra que eu usei, eu adorei, e aí a gente vai testar essa aqui, é, gilete, enxaguante bucal e absorvente. Gente, de comprinhas aleatórias, que eu vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês, eu comprei, ó, uma panela de pressão, tá? Essa marca aqui, Panelux, de quatro litros e meio, tá? Eu adoro essa marca aqui, já tenho dela faz muito tempo, e aí tava um preço bom, aproveitei e comprei. Também tem essa escova aqui, ó, tá? É, chinelos, aí tem esse aqui pra minha filha, e também esse aqui, e esse aqui pro meu marido, tá? E essas foram as nossas comprinhas, que não é de supermercado, não é comumente comprar, mas eu resolvi mostrar aqui pra vocês. Agora a gente vai pros produtos de limpeza. Gente, de produto de limpeza foi amaciante, esses dois aqui, ó, de cinco litros, água sanitária, também de cinco litros, vênish, aí eu peguei essa promoção aqui, que era incrível, aí eu peguei um branco e um rosa, lustra móvel, desinfetante, esse aqui, ó, pra limpar cerâmica, tá? É, sabão de coco em pó, bombril, peguei dois, saco de lixo em dois tamanhos diferentes, essa pastilha aqui pro vaso sanitário, velinhas, perfumada, que eu adoro, esse pestisquinho aqui pros cachorros, e luva. Gente, e de verdura eu comprei pouca coisa, porque tava muito feio e caro, então eu comprei aqui, ó, manga, tomate, pêra, morango, morango eu comprei dois, porque tava um preço bom, e bonito, batata, e banana. Gente, eu havia esquecido de mostrar pra vocês também, ali tem um achocolatado, que eu falei, açúcar e leite, tá? Esses aqui estavam aqui no cantinho, e eu tinha esquecido. Gente, de frios eu comprei esses dois pacotinhos aqui, de filé de coxa, pernil, linguiça suína, pernil aqui também, aqui costela bovina, iogurte, requeijão, e margarina, tá? Foram só esses aqui de frios, porque eu tenho bastante, então só comprei esses aqui pra complementar os outros, tá bom? E aí E aí Vou te ouvir aqui para o ponto de ares se aproxima a a a Obrigado.